Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E a dica de receitinha do dia é um delicioso assado de legumes, leve, saudável, é uma refeição completa e saborosa. Já adianta e peço que se você não for inscrito, que você se inscreva aqui no canal e acione também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos lá conferir a dica de receita do dia. Para a receitinha vamos estar utilizando couve fatiada, batatas em rodelas, não muito finas, abobrinha em rodelas, berinjela também em rodelas, a minha está imersa em água para não escurecer, azeite a gosto, pimentão em rodelas, estou utilizando o amarelo, mas você pode utilizar o vermelho, sal, orégano, tomate em rodelas, e mozzarela ralada. Primeiro vamos começar cozinhando a batata em água e sal até ficar ordente. Faça o mesmo com as abobrinhas, escorra e reserve. Em seguida, refogue o pimentão em um fio de azeite, tempere com sal a gosto e refogue por 3 minutos. Faça o mesmo com as berinjelas, um fio de azeite, as berinjelas, tempere com sal a gosto e refogue por 3 minutos. refogue também em um fio de azeite a couve. tempere com sal a gosto e refogue bem e reserve. em um refratário, faça camadas de batata, abobrinha, abobrinha, a berinjela, o pimentão, e acrescente a couve, e acrescente a couve, as rodelas de tomate, regue com azeite e acrescente a mussarela. regue com mais azeite. Coloque orégano a gosto e leve ao forno de 10 a 15 minutos até dourar e os ingredientes terminarem de cozinhar. E servem em seguida e está pronta a sua deliciosa salada gratinada. É uma delícia, meus amores, façam que vocês vão amar, é uma receitinha completa, rica em nutrientes, né? Se você gostar, você pode fazer uma caiminha aí e comer junto com a saladinha, mas não há necessidade, é um prato completo, porque a mussarela já faz parte aí da proteína, né? Então, mas para quem gosta de uma carne, não dispensa a carne aí, pode fazer sim uma carninha aí e comer junto com essa salada deliciosa. Enfim, meus amores, essa foi a receitinha do dia, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa para mim aqui o seu like, deixa a sua opinião nesse post, viu? Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhe também com o seu grupo de amigos, para a família, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, e enfim, espero que vocês tenham gostado da receitinha, meus amores. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima receitinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!